Ora bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um caminhonista, meu nome é Darpul, ora bem, 7h30, foi passada instruções ontem para estar lá no cliente às 9h, eu arrancando agora 7h30 vou lá chegar por volta das 8h20, mas me disseram para ir, para estar às 9h, para ver se carrega, porque a minha carga acho que está marcada para o final do dia, e então mandaram-me estar às 9h para ver se a gente tem sorte em carregar mais cedo, vamos a ver o que é que isso vai dar, já vou aproveitar então, já que não tem pressa, vou parar aqui onde está aqui os caminhões para pôr combustível, eu vou parar aqui como se fosse pôr combustível, mas eu não vou pôr combustível, está lá um caminhão, está um carro no sítio dos caminhões, olha as ideias, está um carro no sítio dos caminhões, eu só quero parar ali para encher o tanque d'água, para um carro no sítio dos caminhões, olha as ideias, eu só quero parar ali para pôr água, para um carro no sítio dos caminhões, é, eu posso parar à frente deste caminhão aqui, o carro estava fazendo, está pôr água, é sério isso, tem ar ali do lado dos carros, para só saber eu, é, eu vou entrar ali na zona dos caminhões, vou entrar de frente a este caminhão, já está ali parado a fazer pausa, um parque tão grande, e um indivíduo vem parar aqui, e um par aqui também, enche o tanque d'água e o ângulo, porque estava a chover ontem à noite quando eu fui lavar a bolsa, eu queria, queria vir buscar água, mas pô, estava a chover para dar às vezes, é, mas agora vai ficar todo com raiva de mim, porque ele agora vai se ver a rasga para sair, para não parar assim, nem sei se a coisa d'água funciona ou não, a gente vai aqui, vamos aqui pôr água então, é ver se isto funciona, até já, mano, já temos água, já está bom, temos água para fazer comer, temos água para fazer café, abarcar, roubar os dentes, essa água assim que eu trouxe para essas coisas, já temos, e é isso, vamos lá embora então, um balcal de carga, para ver o que é que nos espera, e é assim, meus amigos, eu queria falar qualquer coisa sobre um comentário que eu li, e agora não lembro como é que era o comentário, agora não lembro o que é que eu queria dizer, que aquele gajo do caminhão que estava ali parado atrás, veio ter comigo, e veio mandar vir comigo, o francês veio mandar vir comigo, ah, paras aqui só para encher água, e eu disse a ele, sim, ah, eu quero ir embora, e disse-lhe, ah, esperas, e tu estás parado ali para fazer o quê? e o gajo, ah, fui para um café, e disse-lhe, um parque para o próprio café, olha que é lado, e incluía os homens, o gajo falhava-lhe muito a sério, tu vais sair ou não? E eu disse-lhe, quando acabar de encher de água, vou embora, esperas um bocado, fazes mais dois minutos de pau, e o gajo começou para lá, foi lá uma comer, não era, nada, tomando lá, para o tempo que conheceu, quer dizer, ele tinha o direito de parar ali para ir beber um café, e eu, porque o caminhão espanhol não tinha o direito de parar ali, para encher o tanque de água, olha as ideias, onde aquilo ali é um carro para abastecer veículos, caminhões, mas está bem que é para pôr-lhe assim, com diesel, e há duro, se tem lá a torneira de água, e tem coisas do ar, quer dizer que eu também posso usar para essas coisas, não é? Não? Enfim, é assim meus amigos, ontem à noite, parou de chover um bocado, estou-te lá para hoje, antes de começar a chover de novo, mano, houve uma invasão de mosquitos do nada, mais mosquitos, eu estava a lavar hoje, os gajos já queriam, me picaram, não me picaram aqui, mas nos braços, depois entrei dentro do caminhão, tinha vários mosquitos aqui dentro do caminhão, o que vale é que eu tenho aqui comigo um spray, um spray daqueles que mata moscas e mosquitos, sem cheiro, aconselho, aconselho, aqui ainda, o caminhão aconselho a ter uma coisa dessas, mano, é muito eficaz e não deixas cheiro de dentro do caminhão, tu metes aquilo, tu vês a, tipo a nuvem, que isto está visto, ficou empestado aqui dentro, tu meti e fico com vontade, que era meter mosquitos, tu vês a nuvem do inseticida, lá, o que que é aqui, o spray, mas tu não sente o cheiro, mas olha que os mosquitos e as moscas caem, parece uma guerra aérea, era só vê-los caírem, tem cacete, isto é eficiente, por isso, olha, aconselho, quem andar ali no caminhão, quer pôr o spray, mata moscas ou mata mosquitos, dentro da cabine, para depois não ficarem aquele cheiro desagradável, que um gajo até doce, não sei o que, olha, procurem este, que este por acaso é bom, mata bem e, e não deixa cheiro, olha gajo, uxa, o caminhão não fica a cheiro aquela coisa cá dentro, da hora, da hora, ah, meu filho, já apanhei muita tareia de mosquitos, à noite dentro do caminhão, um gajo acorda à meia da noite, cheia de sono, ia andar com a luz do telefone, porque se acenderes a luz da cabine, fica difícil de ver os mosquitos, olha a dica, vocês acendem a luz do telemóvel, aquela materninha que o telemóvel tem atrás, acendem e comecem a procura, só com isso, tudo apagado, só com essa materna, fica muito má fácil de ver onde é que dá os mosquitos, eu descobri essa técnica, e é muito, realmente, é muito má fácil de apanhar um dos mosquitos, porque se for que eu uso o caminhão só, não dá que os gajos, mete assim que estão a dar cortina, confundo, um gajo não sabe bem, onde é que eles estão, agora a canterna, tu vês-os bem, e se eles estiverem a passar de frente, faz alguma sombra do caraças, de frente a ti, muito bom, muito bom, porra, esta passagem aqui é apertada mano, olha, nossa senhora, um gajo descuida-se aqui, já vai espelho, já veio o para-chocos, vai tudo, oh, falei em para-chocos, o meu carro está lá na oficina ainda, ainda não está pronto, hoje é sexta-feira, a ver se hoje me dizem alguma coisa, mas até agora aumento, até ontem quinta, ninguém me disse nada, só também, o seguro só deu ordem para começar a reparar o carro, na sexta-feira passada, e o aumento do fenômeno, já temos ordem para começar, já mandei vir as peças, menos mal, mas é, uma merda, a ver se quando a gente chegar a casa, a ver se já temos carro, isso é que importa, as coisas se resolvem, olha como é que o céu está, está indo voado, e a estrada toda molhada e chuva, para que graças esta noite, estou-vos a dizer, chuva bastante, eu até estava com medo de vir aqui para esta estrada, porque eu vi no Congo, que tinha assim estes parques malucos assim, à beira da estrada, vamos ver este aqui à direita, tem vários por aí abaixo, só que eu estava com medo de arriscar de vir para aqui, e eles estarem cheios, então da maneira separar-se aqui, ainda tenho que ir tomar banho, é nada disso, não é, a casa de banho é nada, parei ali na área de cerveja, tomar um banhinho, e até gravado, esqueci de ter gravado, olha, olha que, olha que rua bonita esta estrada, clássico estas áreas, olha, parece um infinito, faz-me lembrar aquele filme da guerra das estrelas, lembra-se quando, quando a Enterprise, ia para hiper-velocidade, ou que era aquele, e fazia aquela coisa, estão a ver, aquela coisa de luz a passar rápido, pois gajos iriam rápido, sei que a gente não está a ir muito rápido, mas bom, não haveria ideia, faz-me lembrar, não é, quando um gajo vê isto assim, as áreas de um adidote, um túnel, parece que está a afunilar lá na frente, é bonitinho isto, eu gosto destas coisas assim, ah mano, a natureza é maravilhosa, não tenho, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, olha, olha aqui já cortaram as árvores, tá bom, vamos lá despachar isto, até já, bom meus amigos, a gente já está, já estamos aqui no local de carga, já estou aqui dentro da fábrica, era para gravar a chegada, mas, tinha na conversa aqui com o meu colega, mas, já estamos aqui no local de carga, nossa senhora, não tem muitas condições não, a gente para que o que eu tive a ver, a gente vai carregar açúcar, eu já carreguei açúcar antes, Outras vezes, mas aqui nesta empresa acho que não, mas na Inglaterra cheguei a cargar açúcar, sal, carguei tanta coisa lá, mas a mulher estava a me dizer que temos que, eu não entendo é porque é que é tanto carvão e tanta pedra numa fábrica que é de açúcar, é isso que eu não estou a entender. Cada calhau aqui na estrada e os manigramos, vamos carregar isto, não sei qual é o caixa que eu vou, Tá porra, isto não tem números, como é que este ano é que eu vou parar? Não tem números, como é que o ganchão, o ano é que para? Que merda, como é que eu vou fazer isto, eu vou ouvir falar com os gaios, isto não tem números mano, como é que isso ano é que eu vou parar? A mulher também falou 7 ou 8, eu acho que foi que ela disse ao 7 ou 8, eu vou ouvir falar com os homens, mas é que eu vou evitar merda, vai ter que... Olha bem meus amigos, choveu, um frio, 14 graus, e agora parei aqui, cheio de sono, todo chumbado, fui comer ali qualquer coisa, e... Vem qualquer coisa, e vamos embora, está a 28 graus, vocês acreditam na verdade, 28 graus, estava um frio da porra aqui, Não frio não, até frio, mas agora está a calor, e eu parei aqui, vi um cafezinho, uma sanz, ainda tentei que cochilar um bocado, ver se dormia aqui um bocadito, mas não deu, porque não há condicionado, este kiazinho está bonitinho, este kia picoto está bonitinho, Olha que a camistazinha vermelha, já está bonito, mas isto está complicado hoje, nossa senhora, que eu estava cheio de sono. Vamos lá embora, isto são 5 horas, não me não se enganem, 5 horas da tarde já, vamos lá despachar, a ver se a gente consegue chegar a área de serviço de oceano, para parar para dormir, nossa, que eu estou cheio de sono hoje, estou mesmo cansado. E aqui, ainda falta 150 km para ir, para chegar a, a coisa, a Bordeus, nossa senhora, ainda falta um bocado para chegar a Bordeus, mas, vamos lá, tem marcha a despachar, a ver se a gente chega a última vez por todas, a área de serviço de oceano, que é para parar para dormir, e já vamos chegar tarde, ainda temos mais de 3 horas e meia para andar, para chegar ao oceano, a ver se a gente consegue chegar ao oceano, estou pronto, estou pronto, uma máquina de sono, nossa senhora, cansado, 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 cansado. Os jantores vai parar, os jantores não, hoje paramos em, ai, a ver se consigo chegar a área de serviço de oceano, amanhã a ver se a gente vai parar ali na zona de Irum, não sei aonde ainda, vamos a ver onde é que a gente vai parar para fazer o fim de semana, é isso, vamos parar em Irum, fazer o fim de semana em Irum, no domingo, vai vir um colega até comigo, a trocar de relógio, que na segunda-feira eu já volto para cima de novo, correria, correria esta semana, nossa, estou aqui, estou desgraçado hoje, todo, todo mamado, mesmo caçadinho, vou matar umas vacas, parentes, bem grandes ali à direita, nossa, mas é, o tempo está a ficar bonito, me parece que parou de chuveiro, parou o frio, voltou o sol, e aí já apanhei chuva para caraças hoje, quando a gente carregou, quando a gente passou a passar, quando passamos a, quando a gente passou, a hora de iãs, chovia para caraças, ouve, estou todo paralhado das ideias hoje, é um cansaço, primeira semana de trabalho, estou aqui, estou desgraçado, nossa, mas enfim, nada de ser nada, vamos lá, já temos só mais, três horas e meia para fazer, vamos lá embora, vamos lá embora, despaixar isso, depois a gente já para, amanhã não tem muito para andar, mas hoje a gente para, faz nove horas, eu vejo amanhã, 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 deixamos a ir um, temos combustível, e vamos arranjar o sininhozinho para parar, eu vou ter que acordar cedo igual, amanhã, porque eu tenho que parar o caminhão, eu acho que é às dez da manhã, ou é nove e meia, ou dez, que eu vou ter que parar, não posso andar mais que isso, porque a gente arrancou no domingo, é essa hora, então eu vou ter que parar, e entrar nessa hora, vamos a ver, quando parar, o que é que planeava é isso, mas amanhã, quer ver se, quer ver, não tenho que meter combustível, aí não, já tem o carro, a Adbulo já está a menos de meio, o Diesel já está a chegar a um quarto, a gente tem 270 agora, quilómetros para chegar à área de serviço da Alciena, eu acho que tem gasol para chegar à fronteira, porque assim a gente amanhã já me entra em Iro, já pedimos gasol, já damos a volta ao caminhão, e já ficamos, no sentido certo, para voltar, na segunda-feira, então ainda não sei nem com a pará, tem que ver isso, amanhã já vejo, o banho, onde é que eu vou parar, para passar o fim de semana, eu não queria estar a passar o fim de semana, lá naquela área de serviço de Iro, aquela área paga, lá em cima, porque o restaurante, não é grande coisa, banho, não é mau, eu já gravei o banho lá, mas paga-se, banho gratuito é uma bosta, é lá no contentor, tem que ir na hora certa, que é quando o pessoal acaba de fazer a limpeza, a gente aparece para tomar banho, aí está, vou ficar-se maturado, e depois disso, mano, é uma desgraça, lá. Agora, a outra área de serviço, da Mois, quem está a subir, assim que se passa a Hernani, anda-se no mercado, aquela área de serviço, essa aí dá para passar o fim de semana de boa, porque a comida é boa, não é cara, tem umas promoções lá, para alimentação dos gabinistas, tem lá umas promoções, uns descontos e tal, e o banho é excelente, o banho é excelente, não tem como, não o banho é excelente, eu tenho que ver se é aí que eu vou parar, é, quer ver se amanhã consigo chegar até aí, e quando começo a falar, não calmo aí, falo mais como papagaio, não se sou, tá lá, até já, vamos lá embora, nos passamos. Ora bem, meus amigos, já paramos, a gente parou com 8 horas e 41, e já são 8 e meia da noite, quase, já chega por hoje, eu como olhei as horas, sexta-feira, 8 e meia da noite, e se for para o oceano, provavelmente já vai estar cheio, entram, entrei aqui neste parque maluco, antes de chegar ao oceano, faltam uns 19 ou 20 quilómetros para o oceano, entrei aqui a ver se tinha espaço, e ó, ainda tinha para aqui uns espaçozitos, então a gente aproveitou, já estacionei aqui, nem vou arriscar, porque se chegar ali, eu ia lá chegar com 9 horas justas, então não quis estar a arriscar, a chegar lá, e não ter onde parar o caminhão, por isso a gente já parou aqui mesmo, então é isso, vamos fazer o comezinho, e está feito o dia, estamos a 2 horas, daqui estamos a 2 horas, ao sítio onde eu quero parar, para o fim de semana, por isso amanhã, quando a gente sair, vamos meter combustível, e depois vou dar a volta e parar ali, e esperar que no domingo, eu acredito que no domingo, ao final do dia, vai lá chegar o companheiro, para a gente trocar a dar a volta, e depois seguimos, na segunda-feira de madrugada, a gente segue, e é isso, está feito, mais um dia, mais uma jornada, estou cansado, estou cheia da sono, na vez da hora, de parar o caminhão amanhã, quando eu parar o caminhão amanhã, lá no parque, eu vou dormir, eu acho que a tarde toda, nossa, que estou cansado, está lá meus amigos, forte abraço, para todos vocês, obrigado, por acompanhar, obrigado pelo apoio, fiquem com Deus, até amanhã, isto é a vida de um caminhonista, mas não me é derrubo, um beijo no coração, fui.